Ai gente, ele é muito pigmentado, socorro! Acho que eu peguei muito. E agora? Oi gente, tudo bem com vocês? Como uma boa amante de produtos cremosos, hoje eu vim mostrar mais um lançamento pra vocês, que são os blushes cremosos, que a Oceane lançou em parceria com a Sabrina Sato, e é uma edição limitada. Eu confesso pra vocês que eu nem sabia desse lançamento, mas apareceu um anúncio pra mim no Facebook, e aí eu já fiquei doida pra testar, porque é uma edição limitada, né, então vai que acabe, então eu já corri pra garantir os meus blushes aqui. São quatro tons, e hoje eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, com todos os detalhes, então já se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho de notificação pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo, já deixa aquele joinha pra me ajudar, e bora pro vídeo! Bom, eu já tô com a minha pele preparada, né, com base, corretivo, só não apliquei pó ainda, porque os blushes são cremosos, né, senão não dá pra aplicar blush cremoso por cima de pó. E já fiz também maquiagem dos olhos, e falta o batom também, porque eu também vou testar os blushes como batom. Mas antes de começar a testar mesmo aqui neste rostinho, deixa eu mostrar pra vocês essa embalagem linda, a cara da riqueza, eu achei maravilhosa, gente, ó, é porque vai ficar refletindo aí pra vocês, ó, mas tá vendo, ela é toda espelhada, e aí aqui dentro tem um super espelhinho, ó, que ajuda pra caramba, né, e as cores são lindas. Então, temos a cor Cool Pink, que é esse tom de pink aqui, bem bonito, bem forte, né, temos a cor Soft Peach, que é esse tom aqui de um coralzinho, mais discreto, muito bonito também, temos esse tom aqui que se chama Coral Sugar, que é um tom de coral bem bonito, bem forte, ele até parece um pouco neon, e por último temos a cor Caramelo, que é esse tom aqui, mais discretinho também, ideal pra quem não gosta de tons muito coloridos, né, na maçã do rosto. Fiz um swatch aqui pra vocês verem, ó, esse daqui é o Caramelo, depois temos o Coral Sugar, esse daqui é o Soft Peach, e esse é o Pink. Dei um super zoom aqui no meu rostinho, pra gente ver na prática como que vai funcionar esse blush aqui, e vou começar testando a cor Pink, com uma esponjinha, vou dando batidinhas aqui, e depois na maçã do rosto. Vou pegando aos pouquinhos, gente, porque, tá vendo, ó, é bem pigmentado, então eu vou construindo camadas, à medida que for precisando, eu vou pegando mais produto. Esfuma muito fácil, deixa eu ver como que é a textura dele. Ele fica bem cremoso, sabe, ele não tá sequinho, extremamente seco, mas também não tá pegajoso, sabe, ele é só cremosinho. E aí depois tem que finalizar com pó por cima, né, que é pra durar mais, e também pra fixar bem esse blush. Bom, eu sou suspeita pra falar porque eu amo blush rosa, mas olha que lindo, gente, não ficou lindo? Eu achei que ficou super discreto, não ficou um rosa muito forte, achei muito lindo. E agora, do outro lado, eu vou aplicar o tom Coral Sugar, e ele tem um tom mais forte, ele é um pouco neon, então vou tomar mais cuidado pra aplicar. Vou aplicar desse outro lado aqui, e vai ficar assim mesmo, gente, de cada lado vai ficar de uma cor, que é só pra gente testar mesmo. Ai, gente, ele é muito pigmentado, socorro! Acho que eu peguei muito. E agora? Vou esfumar com outra esponja que não tem produto, ó. Bom, esfumei aqui o máximo que deu, mas realmente essa cor, ela é mais pigmentada ainda que a outra, tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar o produto, tem que pegar pouquinho, eu exagerei um pouco aqui, mas deu pra esfumar. E a cor é muito bonita também. Na verdade, gente, olhando assim no espelho, depois de esfumado, eles ficam bem parecidos, os dois ficam meio rosadinhos, mas esse daqui fica um pouco mais rosa, e esse fica meio neon, enfim, mas eu gostei dos dois. Mas me conta aqui nos comentários qual vocês gostaram mais desses dois aqui, o pink ou o coral peach. Ai, eu tava quase esquecendo, gente, vou aplicar o pink nos lábios pra gente ver como fica. Ele é bem cremoso, gente, então fica muito fácil de espalhar. Parece até que eu tô aplicando um lip balm, sabe, com cor, porque ele é bem cremosinho, dá a impressão que até dá uma hidratada. E olha que lindo que ficou, gente, eu amei ele como batom, dá uma hidratada nos lábios, parece, sabe? E como blush eu amei também, os dois tons são bem bonitos. E aí, vocês gostaram? Agora vamos testar os outros dois. Agora do lado esquerdo do meu rosto eu vou testar o tom soft peach, vou pegar pouquinho pra gente não ter problema de novo, né? E vou aplicar desse lado aqui. Ai, que lindo, gente. Super discreto. Muito lindo, achei bem discreto a cor. Tô construindo camadas, pegando aos pouquinhos pra não ficar muito forte. Ai, gente, eu amei. Olha que linda a cor. Achei super discreto, um tom bem bonito. Tô apaixonada nele, olha. Bom, ficou assim, achei belíssimo. E agora eu vou aplicar deste lado aqui o tom caramelo, com o outro lado da esponjinha. Ai, gente, eu sempre pego muito produto, olha aqui. Vamos esfumar esse negócio aqui. Mas eu achei esse daqui bem mais pigmentado do que o que eu passei desse lado, gente. Bem mais. E eu achei também ele um pouco mais seco do que esse. Esse daqui parece que ele é mais hidratante, sabe? Um pouco mais emoliente. Esse daqui eu já achei um pouco mais seco. Bom, esfumei bastante. Tinha ficado uma chinelada aqui, né? Mas eu fui esfumando, esfumando, esfumando. E agora eu gostei do resultado. Ficou bem discreto, apesar de ter ficado mais pigmentado do que desse lado aqui. Mas é o que eu falei pra vocês. Esse daqui eu achei ele realmente mais pigmentado e ele é mais seco. Esse daqui é um pouco mais hidratante, mais emoliente. E aí eu achei que esfuma com mais facilidade. Mas enfim, gente, gostei dos dois. Agora não sei qual dos dois eu gostei mais, viu? E como esse tom caramelo é mais pigmentado, eu vou escolher ele pra aplicar nos lábios. Eu simplesmente amei esse tom nos lábios também. Olha que lindo, gente. E como blush também os dois, ó. Gente, sinceramente, não sei falar pra vocês qual que é o meu favorito. Como eu falei, eu sou suspeita pra falar porque eu amo blush rosa. Mas eu também amei esses dois tons que são mais discretos, né? Mais puxado pro tom de coral, de caramelo. Amei todos mesmo. Acho que eu não sei escolher um favorito. Mas me conta aqui nos comentários qual foi o favorito de vocês que eu quero saber. E aproveitem, gente, porque como eu falei pra vocês, edição limitada. Então eu não sei até quando que vai ser vendido. Então corre pra comprar porque vale a pena, viu? De verdade. É um produto super versátil. Você pode usar como blush que fica lindo. Como batom, como vocês viram, né? Ficou super pigmentado. Ele já dá uma hidratada nos lábios também porque ele é um blush mais cremosinho. E dá pra usar até como sombra, né? Enfim, mil e um utilidades. Eu amei. No site da Oceane, gente, cada blush custa 46 reais. Mas eu encontrei um pouquinho mais barato na Shopee e eu tinha cupom de desconto também. Então saiu mais barato ainda. Eu paguei 31,25 em cada. Então super valeu a pena. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar aqui me contando qual foi o blush favorito de vocês. Qual tom vocês mais gostaram que eu quero saber. E é isso. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, principalmente, que por lá eu tô sempre mostrando as novidades pra vocês, minhas comprinhas, tem receita, tem look do dia. Enfim, tem de tudo um pouco por lá. Então me sigam. Vou deixar o meu arroba aqui e também o link na descrição do vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar bastante joinha aí pra me ajudar. Então é isso. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo